Jotadrone, estamos aqui no Rio Moli, na área da parte mais verde aqui de Rio Moli, de Saquarema e vamos fazer um voo até no alto dessa serra lembrando a vocês que essa serra aqui é a serra onde a ocasião atrás de um avião colidiu com essa serra e vamos fazer um voo até lá em cima, quero agradecer a todos vocês que tem sempre acompanhado meus vídeos muito obrigado a você que é membro, muito obrigado a você que está chegando agora, seja bem-vindo caso goste do conteúdo, te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos que serão postados tem um amiguinho que eu conheci que mora nesse lugar aqui lugar muito bom, tranquilo e vamos nós na continuidade desse vídeo, vou deixar rolando com o fundo musical e acompanha vocês estas imagens lindas da natureza que só Deus faz um forte abraço, fica na continuidade e curta aí no final se gostar deixa seu like para fortalecer valeu, um forte abraço, fui! e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.